Curiosidades sobre o tamanduá. A língua do tamanduá pode medir até 60 centímetros. O animal mede em média 2 metros e 15 centímetros, sendo que 90 centímetros são só de cauda. Ele anda cerca de 1,5 quilômetro por dia, e isso para encontrar comida, que geralmente são formigas e cupins.